O raciocínio neste local aqui, olha, será que haverá necessidade de um pareciga? E um pareciga na subida, ele é sempre, sempre complicado, né pessoal? Olá povo feliz, tudo bem com vocês? Hoje, 19 de julho de 2022 Levando essa atualização para vocês, aqui no quilômetro 342 É isso mesmo, 342 em Bela Vista de Minas Bela Vista de Minas, em Minas Gerais No dia 4 de fevereiro de 2022 desse ano Este trecho, ele precisou ser interditado Devido um desmoramento da pista, a pista, fundamento da pista Vocês lembram que as chuvas desses meses de novembro do ano passado De 2021, dezembro, janeiro Elas provocaram grandes transtornos Aqui na BR-381 Aqui é Bela Vista de Minas, como eu disse na abertura Aí vocês estão vendo os resultados dessas chuvas E informamos também no vídeo anterior Que segunda-feira 18, dia de ontem Seriam iniciadas as obras Aqui em Bela Vista de Minas Porém, acreditamos que o fato De terem, de ter acontecido o atraso Lá no quilômetro 321 Em Nova Era É apenas especulação, tá A gente acredita que não foi possível O pessoal vir para cá Para iniciar as obras de reparo Aqui em Bela Vista de Minas Porém, a sinalização Olha só esse outro local aqui, pessoal Eu estou mostrando para vocês, assim O resultado Da erosão que vocês estão vendo Aí vocês aproveitam também Estão vendo a qualidade do solo A gente nota que Não tem uma Não sei se eu posso usar o nome correto Compactação, né Aqui do terreno Então, as águas das chuvas Elas foram infiltrando E contribuíram, né Para que todo este terreno Bem fragilizado Olha só São fissuras, né Consideráveis E quando estivermos no ponto mais alto Eu acredito que será possível Fazer uma leitura Do que precisará Do que precisará Precisará ser feito Por outro ângulo A situação Quando programamos Quando programamos Vir até aqui Acreditávamos que já estivesse Sendo feito Algum trabalho Mas como eu disse Na abertura do vídeo, né Eu acredito que seja Por causa do atraso Por causa do atraso E precisar do atraso Precisou de fazer o desvio Onde esse outro veículo Está descendo Precisou de fazer Esse desvio Para que Não acontecesse Não tivesse problemas De acidente Neste local Olha só Vamos acompanhando aqui De pertinho E assim, pessoal Essa pista Ela é uma pista Vou chamar de pista antiga Esse quilômetro aqui Em Bela Vista de Minas É antigo isso aqui E no entanto As trincas O afundamento do asfalto Tem o mesmo Desenho, né É lá Do quilômetro Do lote 3.1 Vocês concordam? Vão aqui Bem baixinho aqui E vocês vão vendo Os detalhes E nós vamos Olha só aqui Como que foi o afundamento Também, pessoal Lá em Bom Jesus do Amparo Foi algo nesse sentido também Lá no quilômetro 299 Concordam? Aí vamos sair aqui Novamente Indo em direção O barranco Aí o que vocês estão vendo E vou nessa direção Pra que possamos ver Mais abaixo O quadro Todo o cenário Vou continuar aqui Então é o seguinte Olha A impressão que eu tenho É que os trabalhos Para garantir Garantir A segurança, né Desse talude Que está Nessa direção Terá que começar Aqui embaixo Vocês concordam? Vamos subir Vamos subir agora E vou levar vocês Numa rota Alternativa Porque a gente acredita Que não haverá necessidade De interromper O trânsito Neste local Será? Interromper não Criar o sistema Para e siga É a impressão Que nós temos Nessa direção Passando por Entre essas árvores Vamos continuar Aqui eu quero mostrar Para vocês Quem estiver vindo Por exemplo Do Vale do Aço Que essa direção Aqui é sentido Vale do Aço Caso quando começarem As obras Fique congestionado Pode utilizar Essa rota Porém Nessa rota Aqui A pessoa vai passar Por dentro De João Molevade Tá E acaba Que fica De certa maneira É Cansativo Porque passa Dentro da cidade Tá vendo? Aí agora Eu vou nessa direção Sentido contrário Para que vocês Vejam A imagem De um todo Então Vamos completar O raciocínio Neste local Aqui Olha Será que Haverá necessidade De um pareciga E um pareciga Na subida Ele é sempre Sempre complicado Né pessoal? Eu quero aproveitar E mandar um abraço Para o Moremilton Pereira De Itaobim Aqui em Minas Gerais Mesmo Ele está morando Em São Paulo E ele é de Itaobim Também o Júlio Lisboa Feira de Santana Na Bahia Um abraço Meus amigos Obrigado por assistir Nossos vídeos E um abraço A todos Que assistem Os nossos vídeos Deixa eu derivar Aqui um pouquinho Mais E vou saindo Para que possamos Ter uma visão Onde está passando O caminhão É o local Do desvio Mas sim Terá que ter um pareciga Né pessoal? Porque veja bem Aqui nesse ponto Onde está Com esta Tela de proteção A pista Para quem está subindo Ela é estreita E aqui É a minha opinião Que terão que começar Da parte de baixo Então finalizando Nós dissemos Que provavelmente Começariam na segunda-feira Então É o palpite Também Né pessoal Que não aconteceu Porque o pessoal Da LCM Eles não vieram Para cá Devido O atraso No quilombo 321 Em nova era Mas lá está finalizando Finalizando Talvez seja entregue Hoje ainda Aí vocês vão acompanhando Dessas imagens Um abraço Para o meu amigo Lucas O amigo André Triciclista Esta É o Este é o município De Bela Vista De Minas Minas Uma parte dele Né Pensa aí pessoal Obrigado pela atenção De todos Um forte abraço Se gostou Deixa o joinha Se não é inscrito Se inscreve em nossa página E no mais Tudo de bom Para vocês